Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Fallout, no ultimo episódio conseguimos entrar na Irmandade do Aço, pegamos as pesquisas da Bri e falamos com o Talos, aí ele falou que se a gente você ver o que aconteceu com o Alto Iniciado, ele vai dar a Power Armor pra nós então agora a gente tem que ir lá no Hub pra ver a Power Armor aqui vamos carregar, já deixei alguns itens ali, cadê a saída tem que ir pra lá preparado porque o lugar onde o cara está prisioneiro assim que a gente entrar lá eles vão atacar a gente e aí galera, falou então eu vou voltar pro Hub caramba que viagem tranquila a gente quer ir pra velha cidade velha acho que é aquela área onde o cadê o vendedor estava aqui, então acho que é aqui que vai dar lá no subsolo a gente não podia ir antes porque o como eu falo, tem uma porta aqui, a gente olha só que agora a gente tem um lockpick a gente olha que archeo apika mano é a Música Toma povo, tive que voltar lá pro Tive que voltar lá pro Pra irmandade Eu não consigo ver porque que o mané não pode ir aqui Tem até uma porta aqui Tanto é escuro A guilda dos bandidos Eu tive que voltar no Capala Lá na irmandade Porque eu Não posso descansar aqui Acho que vou ter que subir Que tá de noite A gente volta na irmandade Que os lockpick eu deixei no armário Caramba Eu tenho que dormir na rua Caramba É a Old Town que é perigosa É a Old Town que é perigosa Tive que o maroto E a gente vai sentir que o maroto Tive que te trostou Tive que as uma peda Tive que as duas Amém. Fica chegando né? Pra ver se é lá mesmo Que a gente já tem que ir Mas acho que é na guilda dos bandidos Música 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 Ae abrime uma porta Que bom, Totó? O problema é que ele fica na frente da porta E agora eu vou pegar o lado E ela vai jogar, lembre-lo. E agora eu vou pegar o lado que eu vou pegar. A parte, eu vou pegar o lado que eu vou pegar. E agora eu vou pegar o lado também. Onde é que você vai o mané? Bem-vindo aos Ciclos Bandidos Joga as cartas certo e você está dentro Encontre sobre o Ciclos Se você tiver sorte, considere-se um de nós Até o fim do dia Nós não falamos com Forasteiros Estou no máximo da capacidade O Sérgio, eu tenho que ter deixado mais coisa lá Vamos 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 lá Vou teclarar da munição. Não tem nada aqui, por que que... Eu sou selvagem. O que você está fazendo aqui? Eu preciso perguntar uma coisa. Estou tirando você da cadeia. Oh, isso é bem divertido. Nos levam para o juízo, por que você? E como eu posso perguntar? Você planejou esse feat? Eu vou deixar sair dessa vez. Oh, um pouco de volta e volta. Eu gosto de alguém que joga o lado. Eu acho que você será uma ótima adição para a nossa banda maravilhosa. O que você diz? Ok. Isso é o espírito, amigo. Apenas conversa com a Jasmine na sala de fora dessa chambra. Ela vai te dará detalhes, uma mapa e alguns pequenos detalhes para te ajudar a te ajudar. Mas lembre-se, se você até pensar em nos derrubar para os policiais, será uma memória antes que eles chegarem. Mas é suficiente, Gloom. Tchau, boa sorte e tata. Beleza. Cara, acho que vou ter que guardar umas coisas com vocês. Pô, nem tem tanta coisa assim não. Olha só. Não, tem tanta coisa aqui. Vamos lá. Vai colocar a conta de Warlwag... ... ... Vamos lá. Fazemos parte da guilda agora, dos bandidos, mas não era pra cá que eu queria vir. Bem-vindo ao Círculo dos Bandidos, eu sou o Jasmine, estou aqui pra ajudar a fazer sua filtração na... Ah, o Hightower. Essa aqui é a missão... Que eu falo? Que eu falei que faltava fazer. A gente tem que roubar o cara sem matar ele. O que quer dizer com o seu favorito? Ah, ela vai dar o lockpick pra gente. Esse trabalha... O que você quer dizer com o favorito? Bem, ele tem sido nosso benfeitor em muitas ocasiões. Se você matá-lo, alguém mais inteligente pode tomar o lugar dele. Nós não gostaríamos disso. Então ela deu flare... E o Nuka-Cola. Então temos a missão de ir no Hightower. Então não era aqui que a gente tinha que vir. Eu vou tentar soltar o... O cara lá do negócio primeiro. É, eu sei que eu vejo uma escada... Bem, são outros... Vou dar uma olhada... São outros bandidos... Mas não é aqui não. O cara que vende armas tá aqui... Ou é esse prédio aqui... Aqui não é. Aqui é onde o mutante que a gente ajudou. Então deve ser esse prédio aqui. Vamos dar uma salvada... E aí oackie apenas deixaабrem... Você não esquece de ir de aparcer uma Heavenly Day Man. É Intro Ibaradim à É isso mesmo. É aqui mesmo. já entrou em batalha assim que a gente... o cara ta aqui dentro ah ele ali, o cara que a gente tem que azatar morre, vocês são com meu parceiro caramba, morre de graça sua avó ta à toa oh não, estamos sem munição não não metralhadora tem que esperar acabar o turn beleza é por isso que a gente precisa de lockpick ah e o ruim é que quando ele fica na frente da porta ah e o ruim é que quando ele fica na frente da porta ai mas que merda cara ai mas que merda cara isso que é ruim cara a gente tem que... vai parça eu vim salvar tu obrigado estranho não sei quantas semanas, pode ser meses esses bandidos me mantiveram aqui eu estou muito grato por sua ajuda estou certo com a Irmandade de Aço também eu sou da Irmandade eu estou procurando por você oh realmente eu preciso você está me ajudando mas porque você está tentando mentir pra mim você não acha que eu sei você conhece teu membro Talos me mandou oh sinto muito você deve ter passado no teste do que os chefes mandaram completamente esqueci sobre isso bem meu agradecimento meu profundo agradecimento estou feliz que você nunca desistiu minha vida poderia ter sido acabado a qualquer momento você deve ter levado você um tempo pra me encontrar se a cidade é grande os obstáculos deve ter superado bem você sabe eu sou apenas assim bom na verdade foi bem fácil Talos sabia onde você foi na verdade acho que foi sorte bem de nada apenas estou feliz que eu encontrei você bem obrigado novamente eu vou ficar com alguns amigos da mina até eu reganhar minha força além disso eu tomarei cuidado aqui escutei que o pessoal que manteve cativeiro estava falando sobre alguns bandidos círculos de bandidos eu acho que estamos próximo do território alguma coisa assim eu acho que pode ser porque eles estão falando sobre me mover para uma outra localização bem eu vou beleza vai para seu canto ai eu vou voltar para a irmandade para recolher o nosso prêmio qual é cara qual é cara não A CIDADE NO BRASIL 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 Quem é Michael? Isso é Michael? Não! Isso é Michael? Não! Eu acho que Michael é o cara que conserta, acho que ele está lá no nível 3 Não, 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 não É, eu não to achando Mas isso ai meu povo, isso ai foi a missão de resgate Então no próximo episodio a gente pega o A power armor E vamos fazer a missão pro Fazer a missão do círculo dos bandidos Mas vamos deixar isso ai pro próximo episodio Então isso ai meu povo Nunca esqueça de salvar Então até la, tudo de bom E fui